Próxima música que eu vou cantar se chama Interessante Eu nunca fui um cara interessante Mas você ganhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto amo mais Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você ganhou por um instante E dentro dos seus olhos vi um diamante a se lapidar Parece que o destino tinha agendado o nosso encontro Eu não tava pronto Você chegou e nem pediu licença porque veio pra ficar Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Tá sai da minha vida nunca mais Por favor, não sai da minha vida nunca mais Por favor, não sai da minha vida nunca mais Agora se não for pedir demais Me ensina a ser o cara certo pra você que o resto o amor faz Que o resto o amor faz Eu nunca fui um cara interessante Mas você ganhou Mas você ganhou Você ganhou